Você trabalhou na produtora do Glauber Rocha, que, para quem não sabe, muita gente aí que não conhece a história do cinema, o Glauber Rocha é, sem dúvida, um dos principais diretores, se não o principal diretor de cinema do Brasil, que criou o Cinema Novo, que é um movimento que influenciou o cinema no mundo inteiro. Então, em Hollywood tem muito filme que é influenciado até hoje pelo Cinema Novo. Eu morava no Rio e trabalhava no Ministério da Educação e fiz um concurso para auditor fiscal. Muito, por obrigação com meu pai, meu pai, o Itufi estava querendo, vai, meu filho, vai, faz isso, para tirar um do orçamento dele. Aí, o único que eu tomava Guaraná e comia salgadinho era na casa do meu tio, o pai de Zé Augusto. Era lá, e quando eu era menino, no lugar que tinha Guaraná, era o rico da família, suponhamos assim. E aí eu fiz, eu estava fazendo Getúlio Vargas também, fundação Getúlio Vargas, mestrado, e eu passei. Só que eu saí do curso que eu ia no concurso, passei ao editor fiscal. Quando eu cheguei para fazer, eu cabeludão, quase de bermuda. Quase um pop star, né? De bermuda, eu fui para me apresentar, para que tinha seis meses de treinamento, entendeu? Só cheguei lá, todo mundo, caretinha, barbinha feita, sentinho para dentro, camisa para frente. Os auditores, né? E eu, sandália, cara, sabe? Os auditores, o cara com bolsinha na mão, aquele negócio. Falei, eu não vou fazer essa praia. Não é minha praia, né? Mas eu, no Ipanema, na hora direita, tinha Zé Lito Viana, que é pai de Marco Palmeira, que é irmão de Chicanismo. Tinha feito um filme com o Darcy, Terra dos Índios, né? Que o Darcy fala que é o filme do futuro, que vai mostrar como era. Eu até falei para a Zé Lito, para refilmar esse negócio, que todas as lideranças que estão lá desapareceram, 90% foram assassinadas. Que loucura, hein, cara? Então, refazer o filme agora. Só que o Zé Lito deve estar com 80, tá? Que é o parceiro de Glauber. E ele tinha a mapa, a filma, que era ele e Glauber. Glauber estava em Portugal, entendeu? Sim, nessa época. Meio piradão na época. Já tinha feito os grandes sucessos, estava em trânsito e tudo mais. Tudo, tudo, já tinha feito tudo, entendeu? E aí ele veio para... Não, não, ele fez... A Idade da Terra. Sim. Aí o último filme que ele fez aqui foi A Idade da Terra. E ele mandava os roteiros e tal. E aí eu peguei e falei, ele pôs eu para trabalhar lá, eu fiquei trabalhando. Quando chegou no dia de me apresentar lá, eu falei, não vou deixar com esse negócio assim. Estou gostando demais disso aqui, né? Eu pedi demissão do meu concurso. Aí meu pai me esculhambou e mandou eu fazer de novo. Porque esse concurso é difícil demais, né? É, exatamente. Aí ele mandou eu tentar, tentar, tentar. Eu contestei aquilo ali, desisti da desistência. Perdi, indeferi, ele mandou eu recorrer. E eu fiquei naquela de fazer filme. Aí, na época, nós estávamos fazendo Eduardo Coutinho, que é o maior documentarista que já teve no Brasil. Sim, claro. Que fez a porrada, que fez Cabo Amarcado para Morrer, que fez Edifício Master, que fez Santo Forte. E era o cara do Globo Repórter. Exatamente. O carro-chefe que fazia tudo, né? E aí eu fiquei encantado, eu adorava cinema, porque eu mexi no Cine Clube da Face, né? Eu tomava conta do Cine Clube da Face em 74 e 77, durante a minha época de estudante, eu era responsável pelo Cine Clube. E eu vivia cinema, só pensava nisso, né? Você já tinha essa tradição, né? Aí, não quis, né? E aí, como você estava falando, foi a época, então, que chegou essa mudança de Embrafilmes e tudo mais e tal. Aí, acabou a grana, acabou a grana, né? Acabou a grana, né, cara? Esse filme mesmo, Avaete, não, fez Avaete no tempo de vingança, né? Tudo era bancado pela igreja, o pessoal mais canhoto da igreja que dava a grana. Segurava, né? É, tá? Aí, acabou tudo, eu tive que voltar para o outro...